Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carla e hoje eu vou falar sobre uma didática para as crianças no nível alfabético de escrita. Se você não viu os outros vídeos, esse vídeo é uma continuidade dos outros. Então, veja os outros vídeos. No último vídeo eu falei sobre uma didática para os níveis silábico alfabético, de acordo com a lógica do pensamento dessas crianças. Como nós vamos intervir pedagogicamente? Que objetivos nós queremos alcançar? Então, a partir de como essa criança está pensando e está no processo de aquisição da escrita alfabética e ortográfica. Pois bem, eu também não vou ficar me detendo às características. Eu vou falar dessa didática e no outro vídeo eu vou falar somente de atividades para os níveis silábico alfabéticos e alfabéticos. Bom, quando as crianças elas avançam para o nível alfabético, elas começam a ler de forma convencional. Umas silabando mais devagarinho, mais pausadamente e outras de forma fluente. Depois, elas vão tendo mais fluência a partir de muita leitura. Quanto mais elas leem, mais elas vão tendo fluência, igual a andar de bicicleta. Então, é necessário nós propormos muitas atividades com leitura, para que elas desenvolvam a leitura com fluência e compreensão de textos ou interpretação de textos. Então, nestes níveis, ainda temos muito trabalho a fazer. A criança, na verdade, ela está no nível alfabético-fonético, escrevendo como ela escuta. E também, as crianças escrevem as palavras na frase, aglutinando, tudo junto, mendado. E também, elas escrevem as palavras de forma segmentadas, muitas vezes, separando as sílabas da palavra. Porque elas estão no momento de fonetização da sílaba. Então, elas ficam pensando como escreve a sílaba e elas acabam, muitas vezes, separando. Muitas vezes, as crianças, elas não separam as palavras da frase, porque pelo ritmo e a entonação de voz, elas acham que é tudo junto. Quando a gente fala a frase, elas não conseguem identificar. Elas acham que é uma palavra só, é tudo junto. Então, nós temos que falar para as crianças, que na palavra, as sílabas, os pedacinhos da palavra, são todos juntos. Na palavra, é tudo junto. As sílabas, os pedacinhos da palavra, são todos juntos. E as letras também. Mostrar para elas, que quando a gente fala, me, mina, saem três pedacinhos da boca, três sílabas. E na palavra, as sílabas são juntas. São juntas, assim, o dedinho. E mostra para elas. E as letrinhas também, né? Na palavra, eu mostro para ela, menina, pergunta para ela, né? Começa com que letra? M, termina com que letra? Ah, então, nessa palavra, isso é uma palavra. A palavra é tudo junto. Mostrar que na frase, uma palavra fica longe da outra. E falar que colocamos o espaço de um dedinho entre uma palavra e outra na frase. Terminou o pensamento, terminou a frase, bota ponto final. Então, elas vão colocando o dedinho no início, é necessário, para elas mesmas perceberem esse espaço. Depois, com o tempo, elas vão tirando o dedinho. Bom, uma das maneiras é mostrar à criança que quando dá para colocar uma palavra entre duas que estão juntas, ela tem que separá-las. Por exemplo, vamos colocar essa frase toda junta. A menina está com fome. Ou dizer que a frase é composta por palavras, né? Como eu falei. Então, a gente vai mediar. Dá entre o A e menina, né? O A é palavra. Menina começa com que letra? O A? Não, começa com que letra? Aí a criança vai responder M. Então, o A, ele fica longe da palavra menina. Ele acompanha o espaço de um dedinho. Menina, menina é uma palavra? Na palavra, os pedacinhos, as sílabas são juntos. Começa com M e termina com que letra? A. Então, você vai escrever menina tudo junto, que é uma palavra. Está é a mesma palavra que menina? Menina termina com que letra? A. E está começa com que letra? E. E termina com que letra? A. Então, está é a mesma palavra que menina ou é outra palavra? É outra. Aí a criança percebe que é outra palavra. Dá um espaço de um dedinho entre uma palavra e outra na frase. Ela vai colocando o dedinho com o tempo na própria produção, nas produções de textos. A gente vai fazendo essas intervenções de forma coletiva no cartaz e também individual. Mas colocando com o lápis para a criança ver. Quando a criança, por exemplo, escrever me, a sílaba me, separado da sílaba mina, separado, escreve me, nina e nina longe, me separado de nina, a gente mostra para ela me e nina. É uma palavra? É. Tem três sílabas. Essas sílabas são juntas. Os pedacinhos são juntas. Então, a gente pega com o lápis e mostra para ela que me se liga nina. Então, geralmente, quando tem uma sílaba, a palavra tem uma letra, ela também separa. A, dorou. Aí ela bota o A, ela acha que o A é separado. A gente tem que mostrar. A, dorou. Tem três sílabas. É tudo junto. Então, liga o A no dorou. Então, a gente vai fazendo essas intervenções e a criança, ela vai aprendendo. Tem outros tipos de intervenções. Eu estou falando essas intervenções no próprio texto. Depois, a gente pode realizar outros tipos de atividades que eu vou citar mais tarde. Bom, certas classes gramaticais, como artigos definidos, indefinidos e pronomes, acompanham as palavras. Tem que explicar sem falar essas nomenclaturas para as crianças, mas mostrar que acompanha, fica longe. Quanto às segmentações, eu proponho que a criança leia o que escreveu. E, enquanto lê, então a gente liga com o lápis. Foi o que eu falei. No nível alfabético, as crianças escrevem de forma fonética. Isto é, sua escrita é relacionada ao som que ouve. Então, enfrentam as questões ortográficas. Elas começam a entrar nesse nível ortográfico. Geralmente, o número de fonemas é igual ao número de letras. Por exemplo, ovo tem três letras e tem três fonemas. É o mesmo número. Agora, tem palavras que têm diferentes números de letras e fonemas. Chuva. C-H-U-V-A. Tem cinco letras. Agora, chuva. O C-H representado pelo fonema X. Então, é X-U-V-A. Tem quatro fonemas. Então, tem cinco letras e quatro fonemas. Então, a criança começa a descobrir estas questões. Se a palavra e essas dúvidas. Se a palavra é com X ou com CH, porque tem o mesmo som. Ela começa a pensar em questões de que existem letras que representam vários sons. Então, a letra X pode ser representada pelos sons das letras e dígrafos. Então, a letra X pode ser representada pelo som do CH, SH, do Z, do X e do KS. Então, por exemplo, XADREZ. Então, a letra X está representada pelo som do X mesmo. E a letra X está representada pelo som de que letra? Exame, Z. Excursão. A letra X está representada pelo som de que letra? S. A gente pode fazer, sempre perguntando a criança, né? Porque a nossa língua é muito complexa. Tá, que se, que se, que se. A letra X aí está representada pelo som do KS. Está representada por duas letras. Que se. Então, isso aí é mais lá para o segundo, para o terceiro ano, tá? Mas, como eu falei, eles vão vendo no contexto da produção de texto coletivo, de listas de palavras. A gente vai, vai interagindo com a criança e vai mediando esse processo. Dando também essas informações a ela. É necessário enfatizar os grupos de dígrafos, depois, né? No nível alfabético, para que ela avance para o nível ortográfico. Então, como eu falei, eles já vão vendo o NH, o CH, o LH, o RR, o R com som fraco, no meio da palavra, o S com som fraco, o SS. Eles já vão vendo, no contexto do tema ali que está sendo trabalhado do projeto, é uma lista de brincadeiras africanas, uma lista de dinossauros carnívoros, na produção de texto coletivo, da pesquisa que eles fizeram. Eles já vão vendo todos os tipos de sílabas, mas a gente vai enfatizar, né? Vai destacar aí, para a gente trabalhar com uma lista de palavras que tem CH, que tem NH, que tem LH, e trabalhar com a leitura e a escrita dessas palavras. Então, a gente também vai mostrar que quando a gente for separar a sílaba na palavra, para que eu vou mostrar para separar a sílaba? Porque no texto, para a criança não separar o C do H, o CH eles têm que estar juntos, na mesma sílaba, então é necessário mostrar isso para a criança. Quando separa a sílaba, os SS separam, né? Um S fica numa sílaba, outro S na outra. Então, é necessário a gente já mostrar isso para a criança, porque quando a gente for escrever o texto, embora a gente use ainda muito o computador, o próprio computador faz essa separação, a gente ainda escreve no papel, né? E é necessário eles terem essas informações. Então, a gente vai mostrando isso para as crianças, também trabalhar as vogais nasais, o A seguido de N, o E seguido de N, o A seguido de M, o E seguido de M, etc. E os encontros consonantais, sílabas com encontros de consoantes, tipo BR, CR, DR, BL, CL. E eles veem isso no contexto, como eu falei, mas aí a gente vai enfatizar mais nesse nível alfabético. Então, encontros vocálicos, né? Tipo de tongo, tritongo, hiato, encontros vocálicos nasais, an, ane, one. Então, eu estou falando aqui a nomenclatura, mas não é para encher a criança com a nomenclatura, não, tá? Mesmo no segundo, terceiro ano. Então, depois eu vou falar mais sobre isso. Sem ainda ser necessário, então, o que eu acabei de falar, né? Não é necessário ainda a gente classificar com as nomenclaturas gramaticais. E, como eu falei, a gente também vai trabalhar a questão da acentuação e da pontuação, de acordo com a frase, se for exclamativa, interrogativa, a gente, com a entonação, que a gente vai ler a frase que tem um sinal de pontuação. Então, tudo isso vai sendo trabalhado ao longo do ciclo de alfabetização no segundo e terceiro ano, quando a criança já está alfabética, que eu estou falando, tá? Bom, então eu vou falar em relação à nomenclatura gramatical, em relação ao ensino da gramática, a classificação, né? A gente classificar as palavras, a língua portuguesa. E a gente tem que mostrar para elas que tem certas palavras que são ações na frase, são verbos que às vezes estão no passado, no presente, no futuro, mas isso no contexto, dentro da frase, dentro do texto. E tem nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de lugares, que são nomes de países, nomes de estados, de bairros, que começam com letra maiúscula. E outros nomes, que são nomes comuns, nomes de animais, nomes de alimentos, nomes de flores, de objetos, e começam com letra minúscula. Então, esses nomes importantes, são chamados nomes próprios, que a gente fala substantivo. Eu prefiro falar nomes ainda com eles. Mas a gente precisa falar aí, mostrar para eles as letras, os diversos tipos de letras, de letras quando as crianças já estão alfabéticas, já para o segundo, terceiro ano. Então, mostrar a letra cursiva maiúscula e minúscula, a letra da imprensa maiúscula e minúscula. Todos os tipos de letras. E falar dessas informações. Que início de frase começa com letra maiúscula, que nomes próprios começam com letra maiúscula, nomes comuns com minúscula. Então, é necessário a gente terem essas informações para eles escreverem de uma forma mais satisfatória o texto que a gente quer que escreva. Então, a gente também vai trabalhar quando a gente dá uma característica, mas isso num contexto, uma característica, um nome, a uma pessoa, a um animal. A gente chama isso, ou fala uma qualidade, tá? São adjetivos, mas, como eu falei, a gente pode dar a informação que é, mas não ficar sobrecarregando as crianças com essas nomenclaturas. Isso é para a gente escrever melhor na produção de texto, tá? E tem palavras que têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado, que são os sinônimos, palavras que têm sentidos contrários, que são os antônimos. Mais de um objeto, a gente coloca no plural, mais de um ser, a gente termina com S no final. e uma pessoa só, um objeto só, fica no singular, que é um só. Então, a gente vai dando essas informações ali no contexto do que a gente está na produção do texto, tá? Então, é necessário a gente, para que ele escreva, o objetivo é para que ele escreva melhor. falar em feminino, masculino, aumentativo, diminutivo. Mas, é necessário, como eu falei, pois, cada vez que a gente produzir um texto de uma forma mais satisfatória, e a gente precisa revisar o texto, e para fazer escolhas linguísticas, associando esse saber gramatical. Então, os estudos dos aspectos gramaticais, no ciclo de, no segundo, no terceiro ano, até no quarto e no quinto, precisa ser visto como um instrumento por meio do qual, o aprendiz poderá aperfeiçoar o uso que faz da língua, melhorando a sua capacidade de compreender e produzir textos. É com esse objetivo, em diferentes situações de comunicação oral e escrita, para a pessoa também, falar melhor. Existem, basicamente, dois tipos de atividades de reflexão sobre a língua. As atividades epilinguísticas e metalinguísticas. Essas atividades, no entanto, elas se diferenciam com os objetivos que visam atingir. Então, as atividades epilinguísticas, elas estão mais ligadas aos recursos empregados em situações de interpretação e produção de textos. E as metalinguísticas, a descrição dos elementos linguísticos. de acordo com o Gerald, as atividades epilinguísticas resultam de uma reflexão que torna os próprios recursos expressivos como o seu objeto. Então, os próprios recursos expressivos é o seu objeto de estudo. Enquanto as atividades metalinguísticas são aquelas que tornam a linguagem como objeto, não mais enquanto reflexão vinculada ao processo interativo, mas conscientemente constroem uma metalinguagem sistemática com a qual se fala sobre a língua. a gente deve apresentar a nomenclatura a nomenclatura gramatical que eu estou falando. Sim, a gente pode informar as crianças. Eu estou falando isso, mas no segundo, no terceiro ano, quando as crianças, entre aspas, estão alfabetizadas. Mas, a gente não deve sobrecarregar as crianças com atividades de, tipo, aquelas atividades que as professoras colocam no quadro, quando as crianças já estão alfabetizadas, mas lá para o terceiro ano, o segundo também. Então, tipo, classifique as palavras quanto a um número de sílabas. separe as sílabas e classifique as palavras quanto ao número de sílabas e conte o número de sílabas. Monossílaba, discílaba, trissílaba, classifique as palavras quanto a sílaba tônica. Se a sílaba tônica for a última, é oxítona, a penúltima, paroxítona, a antepenúltima, proparoxítona. Isso de forma descontextualizada. lógica, sem estar ligada às atividades de produções de textos, de leitura, que é o mais importante. A gente quer que as crianças sejam alfabetizadas e leiam com compreensão, compreendam os textos, interpretem os textos e saibam fazer uso social da língua escrita e também sejam produtores de textos, escritores. Então, é nisso que a gente tem que focar. Podemos mostrar às crianças as regras ortográficas, né? A gente tem que, lá, mais para o segundo, para o terceiro ano, mostrar as regras ortográficas regulares e irregulares da nossa língua. Na verdade, pela vida toda, que até hoje a gente tem dúvidas se as palavras são com S ou com Z, porque tem o mesmo som. A nossa língua é muito complexa. mas, isso elas vão adquirindo com o tempo, porque elas estão, né? Iniciaram, começaram agora a ser alfabetizadas, então, elas estão ainda com um cabedal muito pequeno de palavras que elas memorizaram. Então, tem que ter muita leitura e ensinar elas a consultar o dicionário, que a gente quase não usa mais hoje em dia, mas, na escola é necessário e também o Google, né? Porque lá no Google você logo tira a sua dúvida. A gente fica sabendo se é com S ou com Z e também o significado da palavra. Bom, no nível alfabético, as crianças realizam a transição da letra de fórmula para a letra cursiva, quando elas estão alfabéticas relacionando o fonema grafema no nível fonético. Então, a gente apresenta os quatro tipos de letras. a cursiva maiúscula e minúscula de forma maiúscula e minúscula. Por quê? A gente tem que explicar elas aí já que início de frase começa com letra maiúscula e nomes próprios e nomes próprios, nomes de pessoas, de lugares, nome do estado, Rio de Janeiro, nome da cidade, Niterói, nome do bairro, Fonseca, Barreto, começa com letra maiúscula. Então, a gente tem que mostrar isso para as crianças e eu já falei isso em outro vídeo que tem criança que chega no segundo ano, mas uma ou outra, porque no meu segundo ano a maioria já chega alfabética ou eu também pego de outras turmas e não estão alfabéticas, então eu ainda escrevo com a letra de forma. E também existem crianças que estão alfabéticas, mas ainda apresentam muita dificuldade motora fina e elas escreverem com a cursiva e demorar muito para elas realizarem as atividades, então elas continuam com a de forma, mas elas aprendem a transcrever da cursiva, porque eu escrevo no quadro com a letra de forma maiúscula, a letra de forma maiúscula, a letra de imprensa maiúscula e também com a cursiva, de um lado com a cursiva e de outro com a de imprensa maiúscula. E também mostro para eles lerem de forma minúscula, de imprensa minúscula o script. Então eles têm que ver todos os tipos de letras, na verdade, de letras, porque apesar da letra cursiva ser usada pouco, ela ainda existe na escola, os professores do quarto e quinto ano escrevem no quadro de caba-rabo direto com a cursiva e elas têm que estar preparadas e quando aparecer um texto, uma letra cursiva, que elas sejam capazes também de ler. continuando aqui, as atividades devem priorizar bastante, como eu disse, a produção de texto nesse nível alfabético e que trabalhe a estrutura destes conforme os gêneros textual, textos narrativos, poesias, informativos, cartas, bilhetes, convites e trabalhar essa função social da escrita. Toda vez que fizer um bilhete fazer junto com eles, uma cartinha, eles gostam disso, gostam muito. e é importante que as crianças aprendam a realizar os textos com coesão, criatividade e desenvolvimento, o início, meio e fim, se for um texto narrativo, os sinais de pontuação e uma escrita ortográfica, que a gente já está começando a intervir nessa escrita ortográfica deles. devemos realizar a revisão dos textos intervindo individualmente e mostrando com lápis as segmentações de palavras. Então, quando eles escrevem, separando as sílabas das palavras, porque eles estão no momento de fonetização da sílaba, então eles ficam pensando muito na sílaba. menina, então eles ficam pensando como é que escreve mêmico e aí vai e escreve mi. Então, nessa de pensar como se escreve a sílaba, eles acabam separando, então é necessário a gente mostrar que na palavra as sílabas e os pedacinhos são juntos, menina, tem três pedacinhos, três sílabas, é tudo junto. e se botar separado, a gente vai, se botou o meio longe de nina, ligar com lápis mostrando para a criança e a gente fazer essa revisão do texto de forma coletiva, escolher um texto de um aluno e fazer essa revisão de forma coletiva e também individual, mas depois, e tem que ser junto com a criança, porque senão ela não vai aprender. com o lápis a gente vai mostrando e explicar para elas que a gente necessita sempre revisar o texto para que as pessoas possam entender. Então, a gente quiser fazer um livro para as pessoas lerem, então a gente tem que ir revisando, um texto informativo para botar do lado de fora sobre algum assunto, a gente tem que revisar, um jornal da sala, a gente tem que revisar uma cartinha para alguém, então tem sempre que revisar o texto. É importante sempre avaliarmos a criatividade da criança, porque as crianças elas são muito criativas. e a coesão dos textos, elogiando sempre, todo mundo gosta de elogio, para estimular elas ainda mais, explicar o que se quisermos mostrar para as pessoas. luz, né? Então, a gente tem que sempre elogiar as crianças para que elas se sintam satisfeitas. Nós devemos também realizar momentos de contação de histórias e depois promover a conversa sobre essa história. começando, perguntando que parte mais gostou e fazendo perguntas sobre o texto de uma forma de conversa, uma interpretação moral. Ou, se for um texto informativo, a compreensão do texto. às vezes, a gente lê um texto ou uma história, um texto informativo e eles recontam ou reescrevem aquele texto. E a gente vai fazendo perguntas para ver se eles lembram, se eles... Isso já é uma compreensão de texto também. E ter na sala um cantinho de leitura na escola, uma sala de leitura ou biblioteca e eles levarem sempre um livro que eles escolhem do cantinho da leitura. Eu faço uma sacola da leitura que eles mesmos ilustram, desenham, um caderno de meia pauta onde eles desenham a parte que mais gostaram e na parte onde tem a linha eles escrevem e mostram para a turma numa roda de conversa, numa roda de leitura. e também eles levam constantemente ir na sala de leitura da escola e levar sempre um livro da sala de leitura. Então, quanto mais eles forem lendo, mais gosto eles vão tendo pela leitura e eles vão desenvolvendo a leitura com fluência e compreensão se a gente fizer esse trabalho de conversa sobre a história, de troca, é importante a gente conversar sobre os livros. Bom, realizar com regularidade a leitura coletiva e individual. Então, geralmente, um texto coletivo que eles fizeram pode ser de uma história que eles criaram ou um texto informativo que eles pesquisaram. A gente faz, eles escrevem um texto de forma coletiva e depois a gente lê de forma coletiva. E nesse nível já no alfabético, a gente pode pedir para que cada um leia uma parte do texto. Ou lê todo mundo junto ou cada um lê uma parte do texto. Ou também dá uma folha para cada um, por exemplo, uma fábula e cada um lê uma parte e o outro continua onde o outro parou. E eu estou falando aqui no ciclo de alfabetização já, mais de lá, para o segundo e para o terceiro ano. E também a gente vai realizar essas atividades de aquisição da escrita alfabética e ortográfica de forma interdisciplinar, como eu falei, com projetos significativos que são do interesse das crianças, do conhecimento natural ou social, quer dizer, ciências, história e geografia e a cultura. E sempre com atividades de artes plásticas cênica, quer dizer, teatro, tá? Junto com essas atividades e a matemática também. Tchau, tchau!